O prefeito Ricardo Nunes MDB e o governador Tarcísio de Freitas Republicanos confirmaram na tarde desta sexta-feira 21 que o coronel da reserva Ricardo Melo Araújo PL ocupará a vice na chapa do MDBista em busca da reeleição na cidade de São Paulo. O anúncio coube ao governador. O ex-rota foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro PL, que se manteve irredutível a respeito da escolha, apesar da insatisfação no entorno do prefeito. Tarcísio, que antes defendia a autonomia de Nunes, passou a endossar o padrinho político e tomar as rédeas da definição. O prefeito disse que ficou muito satisfeito com a união em torno da indicação e que considera Melo Araújo uma boa opção. Ele disse que inicialmente muitos não tinham simpatia pelo nome apresentado por Bolsonaro, mas que a convergência foi sendo construída à medida que os aliados foram o conhecendo. Nunes afirmou também que começa a pré-campanha dando um exemplo de atitude democrática com as negociações para a escolha da vice. Nunes disse que todos os nomes têm prós e contras e afirmou que Melo Araújo é corajoso e determinado e não aceita questões de corrupção e crime organizado. Ele disse que começarão a trabalhar juntos e que convidará o vice para colaborar no plano de governo, questionado sobre preocupações a respeito da imagem de radicalidade que o ex-Rota pode levar para a chapa. Ele respondeu, se for para ser radical contra quem faz exploração sexual infantil, para combater corrupção, contra o crime organizado, é o cara que eu quero. Já Tarcísio elogiou a gestão de Melo Araújo à frente da CEA GESP e disse que o coronel da reserva agrega valor à chapa. A gente está muito confortável com isso, tenho certeza que é uma grande aquisição. É uma pessoa que tem identidade com um tema muito caro para a cidade de São Paulo hoje, que é o tema da segurança pública. Antecipado nesta quinta pela coluna Mônica Bergamo da Folha, o anúncio ocorreu em evento na zona sul de São Paulo, para assinatura de aditivo que prevê a extensão da linha 5 do metrô. O presidente da Câmara Municipal, Milton Leite União Brasil, também esteve presente. Entre as maiores legendas da coligação de Nunes, a União Brasil foi a que mais demorou a aceitar Melo Araújo na vice. A direção municipal do PL divulgou nota afirmando que o partido e a União fecharam um acordo. Segundo o texto, o PL Municipal apoiará a União na eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal em 2025. Essa união é feita para somar forças com o objetivo de reeleger o prefeito Ricardo Nunes. Mais cedo nesta sexta-feira 21, Nunes afirmou que ficou acordado no jantar que Tarcísio seria o responsável por indicar o nome. O prefeito disse que quer falar sobre inaugurações e não sobre a vice, e que o governador sugeriu fazer logo o anúncio para virar a página. Tarcísio viaja para Nova York neste fim de semana, onde apresentará o leilão da Sabesp e a investidores, e volta apenas no dia 3 de julho. O anúncio acontece dois dias após jantar organizado pelo governador no Palácio dos Bandeirantes com dirigentes nacionais dos partidos que compõem a coligação do prefeito. O nome de Melo Araújo foi levado a Nunes no início do ano por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, mas ganhou força apenas após a entrada do coach Pablo Marçal PRTB na disputa pela prefeitura de São Paulo. Até então, o prefeito se mantinha como o único candidato associado ao campo da direita. Com Marçal alinhado a valores ideológicos defendidos pelo bolsonarismo e bem posicionado nas pesquisas ele marcou entre 9% e 7% em cenários testados, pelo Datafolha ao fim de maio. O apoio de Bolsonaro a Nunes ficou mais caro. A entrada do empresário na corrida eleitoral surpreendeu a pré-campanha do prefeito, que tinha a expectativa de definir o nome do vice apenas no período das convenções partidárias. Ao fim de julho, Nunes avalia que Melo Araújo é um nome radical, que pode afastar os eleitores moderados. O presidente Lula PT obteve 53% dos votos na capital no segundo turno de 2022. Para não perder o endosso do PL, cujos deputados mostraram animação com o coach, o prefeito precisou oferecer o posto ao partido. Bolsonaro não quis falar em outra indicação e costuma se referir positivamente à gestão do ex-Rota à frente da CEA GESP Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Aliados dizem que não houve um nome forte que pudesse convencer o ex-presidente a deixar de lado Melo Araújo. Com o surgimento de Marçal Tarcísio, que é o principal cabo eleitoral do prefeito e tem interesse em sua reeleição, manifestou preocupação a aliados e disse que era preciso estancar a ascensão do empresário. O governador, que antes dizia que a decisão caberia a Nunes, passou a defender publicamente o nome de Melo Araújo e cobrou agilidade na escolha. Ele avaliava que a indicação era necessária para sacramentar a aliança com Bolsonaro. Pressionado pelo entorno do ex-presidente, que o acusava de tentar trair o padrinho político de olho na presidência em 2026. Tarcísio então pressionou Nunes. O endosso a Melo Araújo é também um aceno do governador ao bolsonarismo, seu nome não era da preferência de Tarcísio. O governador está engajado em evitar a vitória de Guilherme Boulos Pessoal. Principal adversário de Nunes. Seu entorno diz que a eleição do deputado federal atrapalharia ações em conjunto com a prefeitura e que é importante que a relação com a administração municipal esteja pacificada. Figuras da política estadual também afirmam que o governador quer na prefeitura alguém sob sua influência nesse sentido. Tanto Boulos quanto Marçal caminhariam com independência. Depois das manifestações de Tarcísio, a pré-campanha de Nunes reconheceu que não era mais possível adiar a decisão sobre a vice. No jantar organizado pelo governador com líderes partidários da coligação de Nunes, Tarcísio foi o primeiro a falar sobre a vice com jornalistas que aguardavam o fim do evento. Nunes ficou ao lado e somente após questionamento, fez um breve pronunciamento ecoando as palavras do aliado. O clima no entorno do prefeito é de velório diante da indicação de Melo Araújo, visto como alguém que trará mais ônus do que bônus à campanha pela reeleição. A insatisfação é geral e há reações muito negativas ao nome do ex-rota. Aliados se preocupam não apenas com a radicalidade que Melo Araújo pode imprimir a chapa. Outro receio é que a escolha leve o eleitor a associar a pauta da segurança pública a uma responsabilidade do prefeito. E não do governador. Como mostrou o Datafolha para 23% dos paulistanos, o maior problema da cidade é a segurança. Nunes quer evitar ser fustigado com base no tema. Nesta sexta-feira, 21. Ao anunciar o vice, Nunes disse que a segurança não é papel exclusivo da prefeitura, mas que pelo seu tamanho, tem ações específicas voltadas para o tema. Não vai ser o vice-prefeito que vai atuar em questão de segurança. Mas pode colaborar comigo em vários quesitos, afirmou. Aliados se preocupam, inclusive, se o crime organizado permitirá que Melo Araújo faça campanha em certos locais dominados pelo tráfico. Para criticar a chapa, a oposição usará uma declaração de Melo Araújo na qual defendeu a diferença de tratamento em abordagens policiais nos Jardins Área Nobre de São Paulo e na periferia. É uma outra realidade. São pessoas diferentes que transitam por lá. A forma dele abordar tem que ser diferente. Se ele, policial, for abordar uma pessoa na periferia da mesma forma que ele for abordar uma pessoa aqui nos Jardins, região nobre de São Paulo, ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado, disse o ex-Rota UOL em 2017. As campanhas de bolos Itaba Tamarau PSB comemoraram a escolha de Melo Araújo. Eles avaliam que a indicação amarra Nunes a Bolsonaro e ameaça os votos do prefeito entre os eleitores moderados. Se o prefeito Ricardo Nunes resistiu ao nome do Ricardo Melo Araújo, é porque não o queria como seu vice. Se foi forçado a aceitá-lo é porque quem manda na sua candidatura é o Bolsonaro. Assim ele escancara sua fraqueza e deixa São Paulo de joelhos para outros interesses, não os da cidade, afirmou Tabata. Já a pré-campanha do prefeito tentará explorar o apelo da gestão do coronel da reserva à frente da CEA GESP, defendendo que ele lançou mão de ações de combate à corrupção crônica no local. Não deve ser mencionada sua atuação como chefe da Rota, batalhão de elite da PM conhecido pela alta letalidade em suas ações. Para aliados, o oficial da reserva da Polícia Militar foi o responsável por colocar ordem nos centros de distribuição durante o governo Bolsonaro. Por outro lado, sua gestão é acusada por sindicalistas de militarizar o espaço e promover abusos.